O que que te deu, Gisele? Ficar brigando nos corredores do colégio? Mãe, já disse que eu não briguei com ninguém. A Yasmin que veio me provocar e agora, olha só, eu só não consegui mais dançar por causa disso. Calma, filha. Foi só uma torção, não fraturou nem nada. Daqui a pouco você vai estar dançando de novo, ó, arrasando. Chegou a visita. Os coleguinhas estão preocupadas com a bichinha. Ai, quem é? Será que é que eu tô tentando? Oi, Bodão. Foi nada muito grave, mas eu tô preocupada, né? Tem uma apresentação logo, logo, e só não melhorar... Não! Vai dar tudo certo. Tô falando, confia em mim, confia em mim. Vai dar tudo certo. Ah, Bacy, não. Você tá se preocupando à toa, imagina. A Angelina vai ser uma ótima companhia para o almoço beneficente. Claro, ela é tão linda, tão educada. Que educada, Beatriz. Educação é saber viver em sociedade, é outra coisa. Não, mas deixa pra lá. Eu mesma resolvo esse assunto. Obrigada, querida. Um beijo. Merci beaucoup. Um chazinho pra acalmar. Ai, Juá, eu tô precisando mesmo. Eu não posso permitir que essa garota vá a esse almoço comigo. Meu Deus do céu, o que eu faço? Hum! Já sei! Eu podia... Eu podia dar um sonífero pra ela. Ai, se a senhora quiser, eu posso colocar no chazinho. Hum? Não, 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 muita bandeira, muita bandeira. Eu preciso de uma coisa mais... Mais sutil. Hum? E se eu desse uma viagem pra ela de presente? Ih, patrão inteligente! Merci beaucoup. Meu Deus do céu, o que mais que eu podia fazer pra ela? Não, não, eu podia sentir uma enxaqueca. Eu podia sentir uma enxaqueca bem na hora e melhorar, de repente. Que tal? Eu se foco. Outra ideia muito melhor. Ai, eu podia. Muito bem. Hoje a aula vai tratar de um assunto muito importante. Ih, já sei. Música. É música, sim. É claro, é isso aí. Cheguei, cheguei. Professor, foi mal atrás aí, galera. Desculpa, mas é que foi por uma boa causa. Não, não, que isso. Inclusive, se eu soubesse, eu teria esperado a vossa excelência chegar pra poder começar a aula, né? Não, não, foi mal, foi mal, professor. Pode começar a aula aí, desculpa. Foi mal. Mas então, como eu ia dizendo, é música. Mas é música... Eu tive uma ideia irada pra conquistar isso. Não, não, irada não, assim. Sensacional. Não, não, não. Estupenda. Será que é a ideia? Estupenda. Vem cá. Eu posso começar a aula ou eu tô atrapalhando vocês? Não. Pode começar, professor. Exato. Desculpa, foi mal. Então, como eu ia dizendo, pra conseguir produzir sons através de nossas vozes, nós precisamos de utilizar vários órgãos. Todos esses órgãos unidos e imbuídos no sentido de fazer boa música é que faz a coisa funcionar. Entendeu? É como se fosse... Montanhas, que susto! Olha só o que você fez. Quer dizer, olha só o que você me fez fazer. Obrigado. Ai, ele faz tremer, diretor. Você assusta comigo, é? Não, 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 não. É que eu tava de história com esses papéis, eu vou ter uma reunião muito importante agora. Ai, reunião que é excitante. Será que eu poderia participar dessa reunião? Você? Por quê? É pro meu livro. É importante pra mim, assim, ver um líder em pleno exercício de poder. Ai, eu tô doida pra ver o senhor com a mão na massa. Bom, bom, se é tão importante assim para o seu livro, testemunhar um líder em ação, tudo bem, pode vir. Ai, quando eu pegar isso, vai dar um trabalho. Como? Não, é pro meu livro. Ok. Vamos. Ai, que bom.